Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, hoje nós vamos mostrar para vocês como instalar seu portão aí ó. Já lembra do trilho? Ó como ficou ó. Tem um vídeo no canal ensinando como assentar esse trilho. Nós fizemos o passo a passo. Olha como ficou depois que tiramos ó. Perfeito. Hoje estamos colocando o portão ó. Depois eu deixei ali umas 36 horas mais ou menos né. Secando ali. Eu acho que deu umas 30 horas. E hoje nós vamos assentar o portão. Como é que nós fizemos ó. Primeiro o passo aqui ó. O portão está chumbado aqui com batente. Nós não tiramos. Marquemos onde ia cortar o batente ó. cortemos. Usamos a furadeira para não estrondar o concreto. Né? Depois fomos com a talhadeira. Cortemos os três pontos. Aqui medimos certinho. E depois em cima medimos o trilho que vai correr ó. Ali já furamos. Esse portão nós gostamos de trabalhar com esse tipo de chumbamento aqui ó. de parafuso. Porque para vocês verem não abala estrutura nenhuma ali ó. Da viga ó. Só uns furinhos. Não vai abalar nada. Imagina se tivesse que quebrar ali. Para chumbar. Muitas das vezes ia ficar muito ruim né. Então coloquemos ele lá em cima ó. Medimos certinho o lugar. A mesma altura porque está no nível. Minha viga está no nível. Ali ó. Cinta baldrama está no nível. Eu medi lá. E medi lá em cima. No final eu vi que deu a mesma altura. Ficou perfeito. Agora furemos. Nós só vamos colocar lá. E só parafusar os parafusos. Já vai estar chumbado em cima. E dos lados ali depois nós batemos a massa. Forte. Então aqui primeiro. Agora nós vamos colocar as porcas. as ruelas aqui né. Antes. Porque vai trabalhar. Do lado de dentro. Uma porca e uma ruela. E do lado de fora. Outra porca e outra ruela. E a viga vai ficar no meio aqui. Entre as duas ó. E aí vai travar. Essa. Esse trilho aqui. Que é para o portão trabalhar em cima. Embaixo aliás né. Com aquelas rodanas ali. Vai trabalhar embaixo desse trilho aí ó. Então aí pessoal. Já voltamos. Bom amigos ó. Para vocês verem. Colocamos a porquinha. E a ruela. Antes de colocar lá em cima né. Podem observar ó. Certinho. E todos. Agora nós vamos colocar ele lá ó. Naqueles buracos lá. Vamos. Bom amigos. Para vocês verem aí ó. Portão já está instalado. Só que é o seguinte. Ali eu precisei tirar aquele chumbadorzinho. Só que eu vou. Na hora de eu chumbar. Eu vou marrar ele aqui com arame ó. Que é para ficar na mesma altura de trancar. Beleza? E nós vamos ter. Ali em cima. O que que eu fiz? Como eu falei para vocês ó. Trabalhou. Aqui uma. Porca. Um arruelo e uma porca para o lado de fora. E outra arruela e outra porca para o lado de dentro. Aí quando eu apertei para o lado de dentro e para o lado de fora. Travou. Ele em cima. Está vendo? Então não vai precisar vir. Nenhum chumbador mais aí além disso ó. Então já está chumbado aí. Vamos ver. Está pegando um pouquinho. Porque está muito. Muito enferrujado aqui ó. Né? Aí a rodana está seca também. Mas depois que passar a graxinha fica perfeito. E aqui também ó. Para vocês verem. Sai um pouquinho do trilho. Porque está um pouco. O portão está um pouco. Selado. Né? O serraleiro lá. Deu uma. Uma cadinha lá. Vocês podem ver aí ó. Ó. Aqui agora nós vamos chumbar o chumbador né. Na hora de trancar. Os buraquinhos foram feitos aqui com a furadeira para não arrebentar aqui ó. Um perigo. Muitas das vezes eu gosto também de chumbar isso aqui com parafuso. Se fosse com parafuso era mais rápido ainda. Mais eficiente. Que não ia precisar quebrar isso aqui ó. Né? Na viga. Vocês podem ver uma viguinha de treliça. Perfeita. Estava dura demais. Mas aí o serraleiro lá não pegou a visão né. Fez aqui com chumbador. Mas não tem problema. Nós vamos chumbar do mesmo jeito. Aí nós vamos ver aqui como ficou ó. Olha. Esse barulho pessoal. Esse barulho está pegando por causa da rodana que está seca. Mas ó. Ficou perfeito aqui. Essa vaga como eu falei ó. Que vai ficar. Quando vir um reboco aqui de dois. Vai ficar aqui um e meio. Tranquilo aqui né. Aqui deu acho que quase seis aí ó. Aí ó. Deu cinco e meio ó. Cinco e meio. Mas quando vir um reboco de dois né. Reboco de dois não vai ficar tão. Uma vagona tão grande aí. Olha para vocês verem. Aqui também porque não ficou muito bom. Porque aqui vocês podem perceber lá ó. Por isso que não encostou mais na parede. Porque ele saiu fora um pouquinho. O serraleiro. Mandou esse portão um pouco empenado ó. Saiu fora um pouquinho ali ó. Então por isso que aqui deu esse tanto aqui. Ele está um pouco para cá ó. Mas se não fosse isso ia ficar retinho. Mas aí pessoal. O que importa é que está pronto aí ó. Vocês podem ver como ficou perfeitinho aí ó. Olha para vocês verem a correria do portão ó. O portão vai tranquilo. Não fica pegando em nada ó. Muito bom. Então pessoal. Se gostaram aí né. Nós vamos voltar daqui a pouco. Só para mostrar como ficou com o chumbador. Tudo certinho aí beleza. Bom amigos. Está aí o nosso portão. Assentado perfeitamente ó. Para vocês verem aqui ó. Os chumbadores não quebraram né. A viga só aqui que teve uma quebradinha de nada. Porque o concreto estava bem firme né. Concreto muito bom. Dois e meio por um. E também eu usei a furadeira. Na hora de fazer esses buracos aí. Foi com a furadeira. Se fosse com a talhadeira pessoal. Só com a talhadeira. Eu teria. Ele teria estourado quase tudo aí ó. Então eu fiz esses buraquinhos com a furadeira ó. E fui usando a talhadeira devagarzinho. Ficou perfeito minha viga. Não abalou nada. E eu já preenchi todos os vãos aí. E está lá em cima ó. Os parafusinhos. Tudo perfeito. Isso aí pessoal. Se gostaram deixa seu like aí. Comente com seus amigos. E compartilhe também. Beleza? Grande abraço. Aí pessoal. O resultado final aí ó. Portão assentado. Batente assentado né. Aqui ó. Tomar cuidado quando vocês assentar. Deixa esses aqui igual para o cadeado passar viu. Olha para vocês verem ó. Não quebrou muito a viga viu. Não quebrar muito. Só o lugar do chumbador mesmo aí ó. E aí está o portão pessoal. Se gostaram do vídeo deixa o like. Comente e compartilhe com seus amigos aí. Grande abraço.